Um grande responsável para a gente estar aqui foi o nosso pai, o responsável por isso. Ele já estava com 56 anos, mas ele pensou na gente, sabe? A gente era sócio de uma cooperativa lá no sul. Ele teve esse projeto aqui do Iraí e essa companhia ali procurou a cooperativa de lá para mandar associados para cá, agricultores que tinham interesse em vir nessa região. Ali nós escrevemos lá, o nosso pai veio aqui, viu a região, achou bom. E quando ele voltou, ele falou que aqui era o nosso futuro. Aqui na fazenda a gente procura plantar milho, o foco é milho e sódio. Nessa safra, uns 400 irrigados de primeira safra, uns 400 irrigados de segunda safra e o restante sequer. Todo ano é feita a rotação no sequer e no pivô também, né? A gente planta milho, depois milho é soja ou feijão ou trigo para fazer a rotação de cultura. Como eu comentei, a gente está plantando há 32 anos milho. A gente plantou milho convencional até aparecer a tecnologia BT. Então os primeiros 10, 12 anos não tinha problema. Plantava milho convencional e aplicava quase nada no CT7. A medida que os anos foram passando, as pragas foram aumentando, chegou um ponto que estava se tornando inviável o plantio do milho. Aí foi surgindo a elasma, foi surgindo a lagarta da espiga e os problemas foram aumentando. Até surgirem essas tecnologias novas aí. Eu acompanhei palestras da Pioneer, de outras empresas, se assiste a televisão. O que é recomendado era fazer o refúgio. Então nós procuramos agir do jeito que aconselhava. A produtividade dos milhos antes anos era baixíssima, igual o Dermiro falou, era na faixa de 80 no sequer e 100, 120 na área irrigada. E com essas novas tecnologias que surgiram hoje, hoje não, há tempos atrás, a produtividade aqui subiu bastante. Dobrou. E hoje dobrou, né? Hoje se consegue até de sequeiro, 180. Aqui a gente costuma plantar milho com duas plantadeiras. Então eu começo a plantar um pivô, por exemplo, eu já coloco uma plantadeira com o convencional e uma com o betê. Ali faz o primeiro tiro beirando o pé do pivô. Uma planta para um lado o refúgio e a outra vai seguindo com o betê. Para perder menos tempo, eu não preciso botar duas plantadeiras para fazer o refúgio. Eu já coloco uma fazendo o refúgio e a outra vai plantando. Para perder menos tempo. Ali sempre no centro do pivô. Porque o pivô maior que tem, os pivôs maiores que tem ali são 700 metros. Então eu começo a plantar no centro, eu estou dentro no limite. A distância recomendada é 800 metros. Então eu começo a plantar no centro do pivô, eu tenho o refúgio no meio. Quase no meio. No nosso caso, nós trabalhamos muito com a pioner, quase só com a pioner. Eu planto uma área de 30F53, eu tenho a opção de pôr o próprio 30F53 convencional. O 36F56 da mesma forma. E são os mais plantados. Isso é importante, principalmente nas áreas irrigadas, que você vai tirar a cultura com os mesmos dias, entende? Para você não ter problema de ciclo, para desocupar uma parte do pivô e ficar 10% demorando mais 10, 15 dias. Sendo o mesmo material, desocupa na mesma hora. Eu acho que nós, agricultores, temos que acompanhar essa tecnologia. Que não adianta só a pioner, outras companhias desenvolver produtos novos e o agricultor ficar parado, né? Não fazer a nossa parte. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, entende? Se a empresa lança um lançamento desse calibre e aconselha a gente a fazer um refúgio, É a mesma coisa que para um médico, e o médico recomendar uma receita. Por exemplo, toma um remédio em 7 dias, eu vou tomá-lo em um dia só. Não vai fazer efeito. Então a empresa recomenda o refúgio. Não adianta plantar num ano sem refúgio, que você vai perdendo a tecnologia. Eu acho que a parte do refúgio é a parte mais barata que tem para o agricultor fazer. Se ele for comparar isso e diluir esse custo com o resto, a parte do refúgio é a mais barata. Talvez a parte mais cara de não fazer o refúgio seja estar aqui hoje, certo? Na condição de falar sobre esse assunto, porque essa tecnologia dos últimos 4, 5 anos falhou. Certo? E às vezes daqui 4, 5 anos, se não voltar, se todo mundo não concentrar e fazer o refúgio, nova de novo. E toda a tecnologia, seja a empresa que for, que esteja desenvolvendo, ela tem um custo. E certamente é nós, produtores, que estamos bancando grande parte desse custo. Então, gente, vamos plantar o refúgio, que no futuro ele vai se pagar. Então, gente, vamos plantar o refúgio. Obrigado.